Você tá pegando mania de pau d'água. Ó, viu? Tá bom. Olha aqui, ó. Ele levanta a mão pro arto e vai, arruma o chapéu e vai, ó. Tem um pessoal que quer tirar foto com o vô. E pelo que eu tô vendo, uma galera que é ciclista, cara. Olha que legal. Olha que legal. Olha aí. Caramba, não é um não, é vários. Olha que legal. E aí, pessoal, tudo bem? Que legal. Caramba, olha só. Três dias andando. Rapaz do céu. Que legal, cara. Tá bom? Tá famoso no mundo inteiro. Bacana, hein? Aí, ó. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Já tomou uma cervejinha já ou não? Estamos de matão. Eu sei. Eu sei. Matão. Oi. Caramba. Então, até batar parar e passando aqui pra... Nós ia vir, mas tava muito cedo. Falei, eu tava dormindo. Tá desde as 5 horas da manhã esperando o Chops. Tá esperando? Ô. Já tava desde as 5 horas da manhã de prontidão. vad jobом. Ué. Oi. Eu sei. Eu sei.